E tá balançando. Vixi, vai ser igual a menina. Bom, meninas, Lili votou, né? E assim, uma coisa interessante que me pediram. Não sei se foi semana passada, se foi semana retrasada, quer dizer, o ano passado, né? Que a Magda Batista colocou em relação a uma tag, que é chamada a tag sobre a Guru da Beleza, né? Eu comentei, várias meninas comentaram em relação a essa tag, em relação a esse nome, Guru da Beleza. E essa semana eu recebi um e-mail de uma queridinha minha, né? Que é a Cristiane, ela mora na Itália, a criatura, né? E ela me mandou um e-mail, eu conheci ela há anos, né? E sem querer assim, ela veio nos meus vídeos no YouTube. Procurar um vídeo de maquiagem, me achou no YouTube. E a gente voltou a se falar. E ela me pediu pra eu fazer essa tag, Guru da Beleza, né? Aí eu comigo, fui olha, fui ver, fui ver como é a tag. A gente tá batendo um negócio aqui na chão, vai sair no vídeo. Fui ver como é essa tag, certo? E eu descobri que essa tag começou nos Estados Unidos, viajou o mundo e acabou no Brasil. Então, algumas meninas que eu assisti o vídeo falaram também em relação ao nome dessa tag. E eu vou dizer eu mesma. Eu vou fazer a tag porque a Cristiane me pediu. E há anos que eu não vejo ela. Tem mais ou menos 8 anos que ela tá mal na Itália. Eu conheço ela tem 10 anos já. E vou fazer pra ela, pra filha dela, que tem 15 anos e me assiste, né? A louca. E ele tá famosa, depois de outro mundo. A Itália. Ele tá famosa. Então, eu vou fazer a tag, a Guru da Beleza. Eu não tenho nada de guru, quanto mais de beleza. Mas vamos lá. E eu também acho as perguntas interessantes. Então, vamos conversar a tag, Guru da Beleza. Vamos lá. Confissões de uma Guru da Beleza, uma cola. Confissões de uma Guru de Beleza, né? Ou confissões de uma Ituber da Beleza, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quantas horas por semana você gasta em filmagem e em edição? Bom, eu gasto mais ou menos a tarde toda. Pra filmar, eu levo mais ou menos uma hora de relógio pra fazer uma filmagem. Porque aí eu erro e volto a filmar. Quer dizer, no caso, se for de filmagem e maquiagem. Eu levo mais ou menos uma hora de relógio pra poder fazer uma filmagem de maquiagem. Se for uma filmagem em relação à hidratação ou aplicação de ENE, hidratação, eu levo mais ou menos duas horas. Acho que é o tempo que eu aplico o produto, espero que o cabelo secar e edito o vídeo. E gravo o resultado final. De ENE, quem também sabe que eu aplico o ENE, a mesma coisa. Demora umas três horas de relógio pra fazer a filmagem. Porque é uma hora pra começar a aplicar, dividir os cabelos, aplicar o ENE, esperar fazer um efeito de uma hora ou duas horas, né? E geralmente quando eu faço gravação de ENE, eu faço de manhã. Porque aí eu levo a manhã toda pra fazer só isso. E no outro dia eu posto o resultado. Porque no caso eu levo o quê? Se for aplicação, vídeo de aplicação de ENE, eu levo mais ou menos dois dias. Que é um dia pra fazer a filmagem e o outro dia pra editar. Então, dois dias de maquiagem, eu gravo sempre à tarde. Peraí, filho, pra não atrapalhar. Eu gravo sempre à tarde e de noite, quando meu marido me dá aquele espaço de eu sentar no computador pra poder fazer a minha edição. Porque eu não consigo editar ainda no netbook, é muito complicado pra mim. E também eu não tenho uns programas nele ainda. Então, quando meu marido me dá aquele espaço, eu edito de noite e de manhã cedo eu já envio. Quando não dá pra eu editar de noite, eu edito de manhã cedo. Então, leva mais ou menos dois dias. No mesmo jeito, dois dias pra poder fazer a edição e a filmagem. Né? Dois. Você é gastadora ou econômica? Eu sou econômica. Muita econômica. Por quê? Eu não trabalho. Quem trabalha é meu marido, certo? E assim, o meu dinheiro é contato. Dinheiro é dividido pra eu comprar marca, pra eu comprar coisa de cabelo, pra eu comprar roupa. Então, eu sou muito econômica. Eu vejo primeiro o que eu tô precisando pra depois comprar. Eu não sou dessas mulheres maquimaníacas que todo lugar que vai compra alguma coisa. Não. Eu vejo o que eu tô precisando em casa pra comprar. Porque eu também não tenho dinheiro pra estar gastando. Como eu tenho um filho, eu tenho que pensar também no meu espírito. Então, eu sou super econômica em relação a isso. Terceira. Quando é mais fácil pra você filmar? Mais fácil pra eu filmar à tarde. Porque de manhã eu vou fazer comida. Eu vou arrumar a casa. Né, Rian? Eu vou arrumar a casa. Eu vou cuidar de Rian, cuidar de Cailani, cuidar de Coraline. Né, que eu tenho uma... Adotei uma coelha agora aqui. Então, eu tenho que cuidar de Coraline também. Né, então, pra mim mais fácil é à tarde. Porque aí eu boto os meninos pra jogar no computador. Já fico meio alívio. E também a zoada aqui é menos. Então, deixa pra gravar à tarde. Né, de noite. Acho que essa é a primeira vez que eu tô gravando de noite. Também não sei nem como é ficar a iluminação. Né. Quarta. O que torna confortável para falar com a câmera? O que me torna confortável para falar com a câmera? É o prazer que eu tenho de falar. E sei que vocês vão assistir. Sei que vocês vão gostar da minha maluquice. Então, esse é o prazer que eu tenho de falar com a câmera. Antes eu ficava assim, meio nervosa. Ah, ninguém vai assistir. Ninguém vai ver. Mas depois eu vi que eu tenho fãs. Que é mais maluca do que eu. Que na perto do tempo me assistiam. Obrigada, Mina. Eu amo vocês. Eu sabe o quanto. Até eu não me aguento. Né. Quinta. Qual o seu pior hábito em relação a maqui ou cabelo? Né. Meu pior hábito. De maqui ou cabelo. De cabelo. Meu pior hábito. É. Acho que eu não tenho pior hábito. Não. Tenho. Ficar pegando no cabelo. Esse é meu pior hábito. Eu acho. Meu cabelo não é liso. Natural. É liso. Visualizado. Mas é liso. E eu tenho um hábito de ficar pegando no cabelo. De ficar botando isso aqui pra cá. Isso aqui pra cá. Isso aqui pra cá. Principalmente que eu tô gravando. Quem já reparou. Eu fico assim. Aí ele vem pra cá. Eu boto pra cá. E o pitombo aqui. Essa minha irmã. Né. E acho que é o maior hábito que eu tenho. De ficar passando a mão. No cabelo. O tempo todo. E ficar indo pro espelho. Pra ver como o cabelo tá. Como ele tá. Em relação a maquiagem. Meu pior hábito, gente. É dormir. Maquiada. Que tem dias que eu faço uma maquiagem dentro de casa. Que eu fico com uma preguiça de tirar. E eu acabo dormindo com maquiagem. Então esse é meu pior hábito. E de manhã. Que eu tenho que passar. Lavar. A hidratar bastante o rosto. Porque meu rosto começou a ficar oleoso. E meu rosto não era oleoso. Eu não tinha pele oleosa. Né. E o meu pior hábito em relação a maquiagem é esse. Dormir maquiada. Sexta. Uma frase que você gostaria que o mundo quisesse como regra para a vida. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Essa é minha frase. Esse é meu lema. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Como eu não tenho juízo nenhum. Então eu não obedece. Sétima. Quanto tempo leva para se preparar todos os dias? Para eu me preparar todos os dias? Acho que 20 minutos. Se meus maridex chegarem aqui agosto. Lá o dia seguinte vai sair. Em 20 minutos o Lili está pronta. O Lili não é daqui a ficar meia hora, uma hora de relógio escolhendo roupa, maquiagem não. O que eu abri, achar que deu o vestido, eu vou e boto e mimando. Não gosto de frescurinhas de moleque. Uma hora de... Eu conheço uma amiga minha, ela fica duas horas de uma hora para se arrumar. Ela começa... Quer dizer, ela fica um dia. Porque ela começa a escolher roupa já um dia antes, né? E eu não sou... É 20 minutos para me arrumar. É rapidinho. Até menos. Qual o seu vídeo favorito no YouTube? Música. Eu vejo muito vídeo de música, né? Esses são meus favoritos. Mac, de vez em quando. Se eu quero tirar alguma dúvida, eu vejo vídeo de Mac. Mas o meu vídeo no YouTube é mais música. Qual a pessoa no YouTube que deveria ter mais visita e mais assinantes? Eu? Eu posso dizer que sou eu. Né, Cristiane? Eu posso dizer que sou eu? Não, não. Tô brincando. Acho que a pessoa sim que deveria ter mais... Visitante, mais assinantes. Uma pessoa que eu conheci recentemente, né? E ela votou com o canal dela agora. Votou em dose dupla, né? É a Alessandra Gomes, a Lelê. Que o canal dela é Delas Pra Elas, né? Uma parceria, ela e a Paula. Então, essa é a pessoa que deveria ter mais assinantes e mais via... Ai, a palavra não vai sair. Favoritos no YouTube. O canal Delas Por Elas, né? Da Alessandra Gomes e da Paula. Beijo, minha linda. Décima pergunta. Diga um projeto que te deixa feliz para o próximo ano. Meu cantinho. Esse é o projeto que vai me deixar feliz para o próximo ano. Eu fazer o meu cantinho do jeito que eu quero. Meu marido é que se eu vier meter mão, né? Porque pintar que não pintar sou eu. O resto que eu tenho que fazer é ele. Porque eu não sei usar a cura dele para pregar nada. Então, o meu projeto para 2013 são dois. É, os preparativos para o meu casamento em 2014, né? E o meu cantinho. Esses são meus projetos de dormir que vai me deixar muito feliz. Os momentos mais estranhos de quando você filmou um vídeo. Meu marido entrando no banheiro. Esse foi o momento mais estranho. Eu estava fazendo um vídeo de maquiagem. Não me lembro qual foi o tema. Eu sei que foi um dos desafios do Papo Make. E eu estava fazendo um vídeo de maquiagem. E ele entrou no banheiro para fazer xixi. Esse foi o momento mais estranho. Mais constrangedor que eu já passei. A sorte dele foi que eu botei áudio em cima. Que foi bem na hora que eu estava maquiando. Mas, assim, eu fiquei toda sem graça. Toda, toda, né? Perdi minha atenção. Então, esse foi o momento mais estranho que aconteceu na minha vida. É, nós, Maridex, estamos no banheiro para fazer xixi. Na hora da minha gravação. Mas, fora isso, tudo vale. É, 13. Nesse momento, você está usando jeans, saia, calça ou pijama. Nesse momento, eu estou de vestido. Na época, eu acabei de fazer um vídeo de marca. Então, eu botei hoje um vestido. Vestido de um preto. Então, esse que eu estou usando. Não vou levantar porque não tem como. Porque a bancada está bem no meu colo. Então, não dá para levantar. Mas, eu estou de vestido preto. Né? 14 e última. O que faz você ter mais orgulho da sua vida? Meus filhos. Minha família. Essas são as coisas que fazem ter mais orgulho da minha vida. Meus filhos. Minha família. Minha mãe. Que me ensinou a ser muito humilde. Batalhadora. Né? E que me ensinou a ser de bem com a vida, com tudo. Também não vou esquecer meus amigos, né? Que eles que também fazem parte da minha vida. E quando eu tomei a jururu, são eles que me alegam. Então, o que faz a minha vida ser mais feliz e valer a pena são meus filhos, minha família e minha vida. E meus amigos. E Deus, acima de tudo. Esses são o que faz a minha vida ser mais feliz. Então, é isso, meninas. A Itategui. Vi o Cristiane. Vi o Paola. A Paola, a Cristiane e a Lohane. Minha linda, que eu vi a Lohane. Ela tava pequenininha, de tamanho de botão. Quando eu vi a Lohane. Quando eu vi a Lohane nasceu, foi quando a mãe foi pra Itália. Então, beijo pra vocês. Tá aí a Teg, a guru da beleza. Aqui não sou eu a guru. Eu não sou guru de nada. Nem de beleza, nem de nada. Mas tá aí a Teg. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Beijo, beijo, beijo da Lili. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.